Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mirella, eu sou psicóloga de Espaço Viver Bem da Unimed e vim conversar um pouquinho sobre redes sociais e saúde mental. Hoje em dia se fala muito sobre o uso das redes sociais e o adoecimento psíquico. Às vezes, quando estamos mais vulneráveis, o uso das redes sociais acaba se tornando uma prioridade na nossa vida, o que pode sim potencializar o sofrimento. Por isso que é muito importante que a gente consiga equilibrar a nossa vida online com a nossa vida offline, usando as redes sociais com moderação. Espero que isso ajude a vocês seguirem tendo uma vida com qualidade. Até logo!